Tá Eu vou fazer isso Eu vou passar ali a faca Opa, beleza E só clicar com a faca em cima do Paul Aí, beleza, beleza O que tá acontecendo, galera? Que isso? Toda vez que eu clico aparece um sangue Com o seu dedinho, tá bom? E também comenta a hashtag Paul Se você gosta de vídeo Paul Se você gosta aqui do canal Você tem que comentar isso Porque eu vou fazer o que? Eu vou ler Todos os comentários, galera Vou ler todos os comentários Dá coraçãozinho pra todo mundo E bora que, olha Eu já cuidei um pouco do meu Paul Aliás, eu cuidei bastante Ele tá bem saudável A energia no máximo A saúde no máximo E a comida também dele Está totalmente no máximo Ele não tá com nenhum pouco de fome Então meu Paul Meu Paul está totalmente feliz E isso é triste pra mim Porque quando ele tá feliz Eu fico triste, galera Porque são três da manhã E não tem motivo pra ficar feliz, galera Ai, que estranho, né? Eu gosto de ficar fazendo carinho nele Porque eu pego moedinha, né? Até, tipo, até encher a barrinha Só que eu não preciso de moedinha Porque eu tô jogando O aplicativo infinito do Paul Galera, oi! Quer dizer, eu imitei o Silvio Santos Porque eu quis dizer que eu sou rico, tá bom? Essa é a imitação, por favor Não entende que eu sou idiota não, tá bom? Enfim, deixa eu dar um pouquinho aqui de bolo pro Paul Porque eu tenho que começar um vídeo Descendo ele gordinho Porque eu acho muito brudinho ele gordinho Olha, não aceita o outro Porque ele tá de dieta aqui Ele tá de dieta, pô Eu aceito que você tá de dieta Eu acho que tem umas bolhas aqui ainda, ó Isso, ótimo, ótimo Ele também gosta de bolo De tudo Enfim, como eu disse pra vocês Eu vim tentar, galera Quer ver, ó Aqui, quando você vai na loja Você não encontra nada de armas, tá bom, galera? E você fala assim Eu, eu, meu puto Por favor, libera a parte de armas do Paul E eu falo assim Parte de armas? Sim, existe uma parte aqui só de armas do Paul Normalmente fica aqui embaixo Só que como a gente não consegue ver, ó Não tem nada A gente consegue procurar aqui Paul Não tem nada também Sapatos Tem tudo certinho aqui Mas não tem nada de armas Então Eu vou ensinar vocês A como liberar Essa loucura, galera Deixa eu desbloquear esse sabonete aqui Eu gosto de usar esse aqui Esse seão que fica Uma coisa mais assim Mais Sei lá Mais diferente, galera Mais diferente Enfim, vamos lá Eu vou tentar falar com o Paul Se existe realmente uma faca, tá bom? Lembrando Sou 30 da manhã Talvez ele me responda um pouco bravo Mas Eu tenho que enfrentar o Paul, né? Esse é o caso Paul É verdade que existe uma arma Aqui no seu jogo? De novo você Quem disse que você é permitido aqui Eu já te expulsei na última vez E você nunca poderia voltar aqui Aí eu acho que ele deixou um pouco bravo Eu mutei ele aqui, galera Mas eu acho que ele deixou muito bravo Porque no último vídeo O que aconteceu Foi assim, ó Eu simplesmente Eu Joguei ele E aconteceu uma coisa muito assustadora Eu jurei que eu nunca mais ia jogar ele Então Eu meio que Eu voltei, né? Eu voltei atrás do meu juramento E eu falei assim Eu vou jogar assim Porque vocês querem que eu Que eu tente procurar uma arma Tá bom? Então eu vou perguntar pra ele Paul É verdade que existe uma arma no seu jogo? Ah, é claro Sim, é verdade Você ainda quer saber Mas você quer fazer o que com as armas? Você quer que eu libere pra você? Ah, é mais difícil, né? Ai, galera Tá bom Eu entendi Eu entendi Ele quis dizer que existe Mas se eu Como é que eu vou conseguir que ele desbloqueie pra mim? Será que tem algum tipo de segredo? Ai, será que ele vai querer que eu ofereça alguma coisa em troca pra ele? Tá, eu vou apontar Bom, já que ela existe Me ensina a pegar a arma Tá, mas primeiro eu vou te ensinar E antes disso você tem que me falar Pra que você quer usar a arma no meu jogo? Hein? O que você vai fazer com ela? É muito perigoso pra você Eu acho que ele tá desconfiado Ele tá desconfiado Porque eu quero Ó, eu vou apagar a luz Eu vou aqui pra apagar a luz, ó Apagar a luz Ele não escuta a gente Eu vou contar o que eu realmente quero fazer com uma arma Galera Eu queria muito pegar uma faca Sei lá, alguma coisa Pra mim conseguir terminar com o Poe É assim, eu quero matar o Poe logo E a gente consegue, tipo, libertar a gente dessa loucura Dessa mortação aqui do Poe, tá bom? Então Será que o Poe vai querer liberar essa faca pra gente? Tá, tá, tá Vamos lá Poe, eu quero muito pegar essa faca pra mim Tipo Fazer uma coisa muito especial Ah, o que você tá inventando aí? É sério que você quer fazer o que? Eu não confio muito em você Acho que ele não vai liberar, não Tá Eu vou ter que pedir Lembrando Eu mando esse aplicativo Eu que mando no jogo Se ele quiser que eu desinstalo Ele vai embora pra sempre E some do jogo E aí sim Ele vai morrer, galera Então eu vou pedir pra ele Me libera a arma agora, tá bom? Tô com um pouco de medo Pô Você Tem que me liberar a arma agora Quero Você quer mesmo? Então é só você ir na loja Que vai estar Liberado pra você Mas tomei cuidado Galera Tá bom Ele falou que tá liberado Será que realmente se eu abrir a loja aqui Vai tá liberado pra gente? Eu tenho um pouco de medo Tá, eu vou abrir aqui Eu vou abrir Oxi Mas cadê? Cadê, galera? Você tá vendo alguma coisa de arma? Oxi Começou a bugar Começou a bugar Apareceu ali Apareceu um negócio de arma ali embaixo Tô vendo? Eu vou clicar neles Eu vou clicar então Eu vou clicar nesse negócio de arma Se não tiver nada Eu vou ficar meio assustado Mas tudo bem Deixa eu ver aqui Loja Apareceu, galera Apareceu Algum tipo de arma Ali em cima tá ali Loja de armas Aí tem algumas armas Eu vou comprar Eu tenho que comprar Eu vou escolher aqui Qualquer uma Qual que eu escolho Vou escolher uma faca Essa faca aqui Beleza Beleza Escolhi a faca Apareceu Cadê a faca? Vai tá na onde? Eu não sei ainda onde que vai tá Deixa eu ver Deixa eu ver Tô procurando, galera Deixa eu ver aqui Ali A faca tá vendo o negócio Será que agora eu consigo usar? Será que eu consigo usar? Eu vou arrastar a arma Tô com um pouco de medo Simplesmente a gente conseguiu Comprar a faca aqui no Poe E agora vai ser o momento De a gente usar a faca Em cima do Poe Será que a gente vai conseguir Sei lá, esfaquear o Poe E matar ele Esse aqui é um pouco estudado Vocês estão brincando Eu tô com muito medo Porque eu nunca vi uma faca No Poe, de verdade Tá Eu vou fazer isso Eu vou arrastar ali a faca Opa, beleza E é só clicar com a faca Em cima do Poe Aí, beleza, beleza O que tá acontecendo, galera? Que isso? Toda vez que eu clico Aparece um sangue Tá Parei, parei, parei Que isso? Galera, eu acho que A faca sumiu Mas a faca sumiu Só que o Poe Ele ficou todo sangrento Começou a bugar o jogo de novo Olha isso Que? Eu acho que ele morreu Galera, apareceu o caixão Foi assim que... Eu matei o Poe? Eu matei o Poe de verdade? Agora... Esse aqui foi o fim do Poe Eu... Eu dei umas facadas no Poe Ele morreu Gente, eu vou fechar meu jogo Será que ele volta? Se eu fechar meu jogo Será que ele volta? Eu fechei Agora eu vou abrir Mas se ele não tiver voltado Galera, eu vou ficar com dó do Poe Porque eu não deveria ter feito isso Eu tô com medo Por favor, volta Poe Ai, ele voltou Nossa, galera Quase que eu fiquei com medo Ele voltou Ele voltou Ele voltou ainda bem Nada bem Eu tinha ficado até com medo agora Porque eu pensei que o meu Poe Eu não ia voltar Deixe o like, galera Se inscreve no canal E comenta E segue o Poe Porque ele voltou De uma morte estranha Que eu dei umas facadas nele Tá, eu não vou jogar mais show aqui Tô com um pouco de medo Volta aqui no canal Todos os dias Às 10 horas da manhã Às 2 horas da tarde Às 6 horas da noite Tá sempre vídeo Tô com um pouco de medo